Galera, nessa madrugada caiu mais um recorde mundial, isso mesmo, esse ano está fora de série. E chegou a vez do recorde mundial da meia maratona feminina, isso mesmo, lá na Hack Half Marathon, a meia maratona mais rápida do mundo. Pra vocês terem uma ideia, a mulher correu com pace média aí de 3 minutos e 4 por quilômetro. Foi verdadeiramente insano, galera, a mulher correu demais. Além disso, tivemos uma disputa acirradíssima no masculino e o campeão foi um grande conhecido de nós, brasileiros. Isso mesmo, então se você ficou curioso e quer saber tudo o que rolou nessa meia maratona, vem com a gente que eu vou te mostrar e trazer aqui todos esses resultados dessa grande prova. Então é isso e solta a vinheta! Fala galera, eu sou o Renan Teres, atleta performance e treinador, e hoje a gente vai estar apresentando aqui um hashtag notícia super especial da Hack Half Marathon, a meia maratona mais rápida do mundo, isso mesmo. Mas antes de tudo, se você é novo aqui no nosso canal, ou não é inscrito, eu tenho um convite para você. Vem com a gente e se inscreve no nosso canal. Aqui, além de você ficar informado de tudo o que rola no mundo da corrida, sabendo todas as notícias, a gente vai estar te ajudando a melhorar a sua performance, isso mesmo. Então se inscreve clicando no botãozinho vermelho que tem logo aqui abaixo, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo novo que a gente sobe aqui no nosso canal, e deixa o seu like, que é muito importante na divulgação desse vídeo, na divulgação do nosso canal. Então é isso, eu conto com a sua inscrição, com o seu like e bora para o conteúdo! E galera, nessa madrugada do dia 21 de fevereiro de 2020, rolou mais um recorde mundial, dessa vez da meia maratona feminina, isso mesmo, lá na Hack Half Marathon, a meia maratona mais rápida do mundo, galera. As mulheres correram demais, para vocês terem uma ideia, a campeã e recordista mundial fez um ritmo médio de 3 minutos e 4 por quilômetro em uma meia maratona, foi verdadeiramente insano, galera. Nessa prova tinha um start list fortíssimo, tanto no masculino, quanto no feminino, mas vamos começar aqui falando já de recorde mundial, porque eu estou muito ansioso para falar isso para vocês. E nesse start list, galera, como eu já disse, tinham várias atletas muito fortes, incluindo a grande recordista mundial da maratona, a Bridget Kosgay, que aliás foi campeã da São Silvestre de 2019, galera. Essa mulher corre demais e foi para lá querendo o recorde mundial. Ela tinha um coelho específico para guiar ela durante a prova, para bater esse recorde. Mas o que ela não esperava é que quando largou a prova, as mulheres foram junto e a acompanharam, galera. As mulheres estão demais, estão sem medo, estão correndo muito, galera. As mulheres foram junto com ela até praticamente ali os 10 quilômetros. Mas ficou apenas ela e mais uma atleta, a grande Ababel Brihane da Etiópia, galera. Essa mulher deu trabalho demais. E para vocês terem uma ideia do que essas mulheres estavam correndo, elas fizeram a passagem dos 5 quilômetros para 15 minutos e 6 segundos. Os 10 quilômetros em 30 minutos e 17 segundos, elas estavam girando de verdade. Então, depois do 10, ficaram apenas as duas e o coelho, galera. Elas estavam arregaçando de verdade no ritmo. Mas tem um porém. A Bridget Kosgay queria recorde e ela foi em cima do coelho. Mas não teve como, galera. A Ababel acabou fazendo uma mudança de ritmo e abrindo a Bridget Kosgay e indo embora com o coelho, galera. Isso mesmo. A grande recordista mundial agora é a grande Ababel Birhane da Etiópia. Com a grande marca aí de 1 hora, 4 minutos e 31 segundos, galera. Um pace médio aí de 3 minutos e 4 por quilômetro. A Ababel correu demais e impressionou o mundo. Ela tirou praticamente 1 minuto do seu recorde anterior, galera. Ela melhorou demais e ganhou da grande Bridget Kosgay. Se a Bridget Kosgay tivesse batido o recorde da prova e ganhado a prova, ela seria a recordista mundial da meia maratona e da maratona. Seria insano. Mas no meio do caminho apareceu a Ababel e tirou esse gostinho da Bridget Kosgay, galera. Mas foi excelente. As mulheres correram demais e tiveram um coelho para levarem elas até a linha de chegada. Foi simplesmente sensacional. Então, a Ababel Birhane agora é a nova recordista mundial da meia maratona. Lembrando que o recorde anterior era da Joyce Leme Jep Kosgay com a marca aí de 1 hora, 4 minutos e 51 segundos. E então, galera, vamos trazer aqui para vocês o resultado oficial dessa prova. Como eu já disse, a grande campeã e nova recordista mundial foi a Ababel Birhane da Etióbia com a marca aí de 1 hora, 4 minutos e 31 segundos. Na segunda colocação, a grande Bridget Kosgay do Quênia com a marca aí de 1 hora, 4 minutos e 49 segundos. Ela também que ficou abaixo do antigo recorde mundial, que era de 1 hora, 4 minutos e 51 segundos. Na terceira colocação, chegou a Rosemary Mônica do Quênia com a marca aí de 1 hora, 5 minutos e 34 segundos. Na quarta colocação, a Evaline Xirxir do Quênia também com uma 6,01. E fechando o pódio na quinta colocação, a Juan Melli também do Quênia com uma 6,16. E para vocês terem uma ideia da premiação dessa prova, a grande Ababel Birhane levou para casa aí 100 mil dólares, galera. Isso mesmo, aproximadamente aí 500 mil reais. A mulher levou aí um dinheirão para casa, eu tenho certeza que ela deve estar muito feliz agora. Partindo agora para a prova masculina, galera. Essa foi uma das provas mais fortes que eu já vi na minha vida. Tinha um pelotão fortíssimo, o seu start list foi de tirar o fôlego. Tivemos aí vários atletas, subiu 1 hora na meia maratona. E entre eles tínhamos aí o grande Julian Wander, galera, da Suíça. Esse cara aí que é o melhor não africano do momento. Ele tem como melhor marca na meia maratona, 59 minutos e 16 segundos. Além dele, tivemos aí vários atletas do Quênia, da Etiópia, lá da África, galera. Correndo demais com excelentes tempos aí na meia maratona. E tivemos a largada, galera. Os caras largaram já arregaçando. Passaram lá os 10 quilômetros, se eu não me engano, para 28 minutos baixinho. Se eu não me engano, foi 28,08. E então foram em seguida aí aumentando o ritmo cada vez mais. E o grande Julian Wander estava encabeçando esse grupo. Mas infelizmente, chegando ali perto dos 15 quilômetros, os caras abriam dele, galera. E ele acabou ficando para trás. E a disputa ficou entre dois caras do Quênia, galera. E um deles a gente conhece muito bem. O grande Bivolt Kendi, galera. O campeão da São Silvestre. Naquela chegada inesquecível. Onde dois caras chegaram ali, mas o Bivolt Kendi veio e deu a arrematada final. E passou em cima da linha de chegada. E ele veio da São Silvestre para mostrar o seu poder. Ganhando a Hack Half Marathon, galera. Com a marca aí de 58 minutos e 58 segundos. Bivolt Kendi, além agora de campeão da São Silvestre. É campeão da Hack Half Marathon. Com uma marca incrível. Fazendo sub 59 na meia maratona mais rápida do mundo. E bora agora aqui para os resultados da prova masculina. Como eu já disse, o campeão foi o grande Bivolt Kendi do Quênia com a marca aí. De 58 minutos e 58 segundos. Na segunda colocação, o Alexander Muiá do Quênia com a marca aí. De 59 minutos e 16 segundos. Na terceira colocação, o Muri Wash Rundet Shop com a marca aí. De 59 minutos e 47 segundos. Na quarta colocação, o Alfred Shebao com a marca aí. De 59 minutos e 49 segundos. Ele que é do Quênia. E fechando o pódio, na quinta colocação, o Vicente Kaibor do Quênia também. Com 59 minutos e 51 segundos. E o grande Julian Wander, galera. Aonde ele chegou? Infelizmente, ele deu uma quebrada ali. Depois dos 15 quilômetros aproximadamente. E ele fechou apenas aí na décima primeira colocação. Com a marca aí de 1 hora e 46 segundos. Mesmo assim, ele finalizou bem, galera. Não foi a marca que ele esperava. Ele esperava correr aí abaixo dos 59 minutos. Mas cada dia é um dia. Mas agora ele vai estar se preparando para o Mundial de Meia Maratona. Que vai rolar na Polônia em março, galera. E vai ser sensacional. Porque lá vão ser aí os melhores atletas do mundo. Participando desse Mundial de Meia Maratona. Inclusive os brasileiros, galera. O meu grande amigo, Daniel Ferreira do Nascimento. Vai estar lá na Polônia. Alinhado com esses grandes caras para rachar com eles. Inclusive aí outros brasileiros também que vão participar. Então vai ser sensacional esse Mundial de Meia Maratona. Bom, galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Trazendo aqui para vocês esse hashtag notícia super especial. Da Hack Half Marathon. A meia maratona mais rápida do mundo. Aproveitando aqui para fazer um jabazinho aqui do meu trabalho. Para quem não sabe. Eu tenho a minha mentoria de treinamento online, galera. Onde a gente trabalha com o treinamento da elite para você. Para todos, galera. Se você não tem uma assessoria. Se você não tem um treinador. E quer de fato melhorar a sua performance na corrida. Vem com a gente. Que a gente está preparado para te passar a melhor periodização. Para de fato você atingir os seus resultados. A gente aqui tem a prática e tem a parte teórica também. Corre lá no nosso Instagram. Que você vai ver aí os resultados dos nossos alunos. Eles estão indo cada vez melhor. Atingindo os seus resultados. E você pode ser o próximo. Então vem com a gente. Se você curtiu a ideia. Mande um Eu Quero no WhatsApp. Que eu deixei no link da descrição. É só você clicar lá. E mandar um Eu Quero. Que a gente vai estar te mandando aí todos os nossos planos. E como funciona o nosso trabalho. Para de fato você melhorar na corrida. E correr para o sucesso. Bom, galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Se você curtiu. Deixa o seu like. Se você é novo por aqui. Se inscreve no nosso canal. Vai ser um prazer te ter aqui. Nesse mundo dos loucos por corrida. Me siga lá no Instagram. Renan Telesran. O meu perfil oficial. E também me siga lá no Instagram. Da nossa mentoria de treinamento. RT Rantin. Que você vai ver lá os resultados dos nossos atletas. Que estão correndo muito, galera. Então é isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Ou até o próximo. Hashtag Notícias. Corra para o sucesso. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho